Galera, tamo aqui com o brasão, ó, que é a brasão aí, eu vou mostrar a máquina dele aí, ó Qualificado, hein, de primeira, hein Ó, esse cânio aí, ó, 310 No bitruc Grupo Tribo Fantasia Onde é que esse grupo aí, brasão? Onde é que esse grupo teu aí? Desce aí É, deixa eu pegar Quantos metros tem de corda aí, brasão? 800 metros 800 metros de corda, hein Tá alinhado, hein Vai lá atrás Olha só, qualificado, hein Pesado que gosta de caminhão qualificadão, hein Vem cá, quanto tempo leva pra amarrar isso aí, brasão? Uma hora e meia Uma hora e meia? Em dois, sozinho? Sozinho Ah, tá brincando, brasão? Sozinho Olha só, rapaz, que bonito, hein Qualificado de último, hein E que não tá, pelo que eu vi, você não deu um talento nele ainda hoje, não Não, né? Não, hoje não, ainda não É Esses nó carioca aí, mano, como é que tem como você mostrar pra lá fazer uma ponta, hein? Não tem uma ponta solta aí, não? Não, não tem nada É? Fica ruim tirar agora, Brasão? É brilho Abriu o torque do bicho Abriu o torque dele, foi pra quanto? De quanto pra quanto? De oitocentos pra mil e meio, mil e quatrocentos, o outro era mil e quatrocentos, jogando pra dois e pouco A bicho ficou nervoso Tá Tá com quanto de peso aí, Brasão? Dezenove e setecentos Dezenove e setecentos, aí, ó Aqui, ó, o outro companheiro dele aí, ó O choque É, moçada O choque aí Olha a cara de louco, olha a cara de louco Pensa se não é louco É mal aqui Quando eu crescer, eu quero ser que nem eu Olha aí, ó, tá vendo só? Ora muito pra você chegar, meu Quebrada de asa Ah, isso nós não sabemos fazer É? Isso nós não aprendemos Não, fala a verdade, pô, conta a verdade aí Não, mas o que vocês acham disso aí? Vocês acham que isso aí é uma coisa certa? É correto? Não, na cabeça de vocês, meu Isso é coisa pior do pão sul Mas depois tu vê a cagada que tá fazendo aí Olha, ó, ó o que o cara falou Olha a resposta aí, cara Na hora é bonito ali Apesar de ficar faceiro Mas depois você vê a cagada que faz aí Depois que vira o caminhão aí Faz parte do show da estrada, né? Mas aqui entre nós mesmo, ó Isso aqui eu vou pôr na internet Vai pro YouTube e tudo Então muita gente vai ver isso aqui E eu quero que vocês falem a real mesmo Eu nunca peguei, assim, uns caras Com os caminhões arqueados aí Me digam uma coisa É legal, é apoiar Vocês acham interessante Esse negócio quebra de asa Eu não acho É coisa pior do pão sul Você acha que estraga o caminhão? Alguma coisa? Pode estragar a mercadoria? Na hora não, né? Mas depois vai fazendo Vai aparecendo, né? E essa lei que tem esse negócio De caminhão arqueado aí Que os guardas pegam muito Vocês? Para? Não pode vir um caminhão assim Que eles estão parando? Ou não? Você tem no balão Aí abaixo, no balão É Agora tem que parou um pouco Vem cá Diga uma coisa Você acha que o caminhão Ele tem mais Ele fica mais Tem mais estabilidade Quando está arqueado Ou você acha que ele A dirigibilidade dele muda muito? Ah, já Fica melhor de curva Com certeza? Não pode Por que que não pode? Por que que os caras não deixam? Não sei Só os guardas Dizem que os engenheiros Provaram que não Tem uma reportagem Que foi feita uma vez Aí no Pé da Estrada Que diz que Um próprio engenheiro de métodos Que dá mais estabilidade Diz que fica melhor Você concorda? Vocês que dirijam assim Apesar que o teiro Não está tão assim, né? Que eu acho que você Deixou ele meio baixo mesmo, né? Dá para erguer mais Dá para erguer mais, né? Mas você sente ele Melhor para fazer curva Tudo? E com essa amarração aí A carguinha fica no lugar Então galera Manda um abraço aí Para a galera do diário de bordo De caminhoneiro Vamos parceiro aí Tudo de jeito de boa Cara de louco aí Mas tudo responsável, viu? Então não tem Não tem erro não Não é videogame não, né? Não, não é videogame Para você começar de novo Então O que que vocês recomendam Para essa piazada nova Que está querendo para estar Está louquinho pegar a carteira E sair que nem uns doidos Para puxar Belém, Brasília Rapaz, piazada, acelera O trem é bonito Ele pequeno ali Faz quanto tempo você tem de estrada? Tem nove anos já Nove anos já Já aconteceu algum fato inusitado Assim que você Perdeu a cueca ou não? Rapaz, não Mas já bati duas vezes já Duas vezes, é? Mas Troquei a cabina Outra vez os dois eram o retrovisor Olha Mas o que que foi? Você acha que foi erro seu Ou foi Uma fatalidade Sono Alguma coisinha Uma vez tinha olho na pista Olho na pista Outra era o cara Deu um sinal de pista E eu me bolhei E depois Quando ele ouviu O carinho pequeno Ele começou a acelerar Não conseguiu mais nem voltar E nem podar Nem ter um espírito Aí é bravo E você O que que você Aconteceu alguma coisa Que você até hoje Você não esquece Assim Graças a Deus Até hoje não, né? Nunca bati Mas Mas já passou mesmo Já se assustou Isso é normal, né? E ultrapassar E pegar Outro de frente E não chegar E o que que você Faz tudo certo aí Finalizando aí Então um recado aí Pra galera Que quer ir pro trecho Aí tá pegando a carteira Tá doidinho Pra pegar um caminhão O que você recomenda aí, mano? Ah, apesar Pegar e acelerar E consciência, né? A vida é uma só, né? Responsabilidade Responsabilidade Que a vida é uma só, né? Verdade Outra coisa Nunca perco o medo do caminhão A gente perdeu o medo do caminhão É um caminhão temata Aí, ó Foi o que eu sempre falo, galera Valeu, galera Um abraço pra vocês aí Depois eu vou passar o link aí pra vocês Tudo de bom, hein? Tudo de bom Um abraço